Eita interiorzão Ainda bem que os cachorros estão presos Que eu tenho medo de cachorro Eu gosto de cachorro, mas eu tenho medo de cachorro dos outros Então é doido E eu Ó gente, estamos aqui na casa dos pais da Sarah Olha aí gente, já estão assaltando aqui os coco Gente, vocês já viram o pé de coco amarelo? Olha A primeira vez que eu vejo um pessoalmente Ué, sobe aqui nesse coiso, olha Ó o pé de coco amarelo Ó gente, horta de maracujá É horta de maracujá isso aqui, né? É, a marida então é o maracujá Eita, agora Não, dá pra tracer Deu, foi certo, viu? É um assalto de coco, é? Um coco grande Ei Ei, os grandão, tira aí É doido que tu viste uns cocos desse tamanho amarelo não, velho Nem eu Mostra aí, Danilson Coco amarelo bem de pertinho Gente, parece um mamão, olha Cara, mas esse coco amarelo Nunca que eu tinha visto um coco desse, olha Cês já tinham visto, meu povo? Tô falando antes Pessoalmente Gente, parece um mamão E grande Grande Eu tô doido Olha Pra ver se é pesado Continua tirando, olha Não, tá caçando aqui Porra derrubar aí pra mim ver Tá aqui, agora a gravação é comigo aqui na parte de cima Agora eu vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês Bem engraçadinha, ó Não sei se vai dar pra ver direito aqui, ó Ó, ó Olha, isso aqui é coisa que se vê só no interior, ó Ó Ah, coisa linda, ó Já que eu não consigo chegar até lá pra mim poder ver direito Eu faço menos um videozinho pra tirar foto Ó o coco Ai, gente, é Danilo, você tá se admirando de tudo aqui Primeira vez que vem A interior eu gosto de tudo Gostei de tudo Tem um porco Aí vai, só eu te falar Ei, ei Vieira E ele não tá lezado, não era olhando pra uma porca? Ah, meu Deus do céu, mano Agora virou o barrão, foi? Pode ver uma porra, dá um churrasco Aí, gente, ó Plantação, zona, de tudo em quatro Por o Edenilson, ele mora num lugar desse jeito, né, Edenilson? Por tudo, mora num lugar desse jeito Eita, agora chegou a hora de tirar a água dos cocos, né? Olha ali E o Edenilson só se admirando das coisas Não coloca quebrante, não, no maracujá Nem parece que é do interior, bichinho Não, parece mesmo não Como é que tu se cria no interior e se admira de tudo desse jeito? É que o maracujá tá com grau de saldo Ei, ei Aí, gente, aiguinha de coco O tanto Eita, aqui é uma coleção de coco, olha E o que é que tu tá fazendo aí, Edenilson? Esquentando a caixa, não é, filha? Uma caixa? Ih, aí, pra que isso? Aí, ó Que esquenta que eu tava Ai, que é, Edenilson? Para! Me queimou! Ó, fica quentinho Ó, tá com o dedinho? Não, já tacou na minha perna Ô, Edenilson, mostra aí pra pensar o que é isso aí Nunca tinha visto isso, não Bota aqui mais pra baixo Olho de boi Isso aqui é olho de boi, ó É massa de marró Olho de boi, ó Ui, nunca tinha visto isso, não Isso aqui você pega no chão, esfrega, esfrega, esfrega Até esquentar Que fica em uma brasa É, essa aqui é do meu tempo É, não encosta mais isso aí em mim, não Doeu Eu fazia isso aí, era com as canetas na escola E ficava tacando no pessoal O bico da caneta O bico da caneta Esquentava na cadeira da escola Mas também depois a caneta não prestava mais, não Tu já tinha feito isso? Bem feito Vou botar em mim Agora tá aí Sobrou o prato também Olha aí, gente Uma casa de farinha Ó, essa aqui é a parte que a pessoa esprema Passar o excesso da água Da farinha aí, ó Olha É, essa aqui é boa demais Quando eu ia pra casa de farinha Isso aqui, ó Nunca tinha visto isso aí, não É, essa aqui você bota Depois de botar a farinha dentro Sabe, não fica aquele excesso de água A pessoa esprema Fica girando, ó Isso aqui girando Aí, gente É uma casa de farinha Olha Isso aí era de guardar feijão, né? É, os tamborzão É, isso aí é boa Lá na avó tem Não sei se ainda tem, Martinha Ó Gente, é dança Pega aquela cuia ali O tamanho daquela cuia Eu não Deixei a cuia ali Olha o cuia gringa Ó, mas essa aqui é boa Ó, gente Pera aí Ó, gente O tamanho dessa cuia Dá pra pessoa tomar banho aí Botar uns dois meninos pra tomar banho Cabe tu Isso aqui é o quê? É de fazer coisa de cana, né? É O tamanho é capim A pessoa bota o capim aqui Mói, ó Só o bagaço O bagaço pra botar comida pro gado Como é que tu sabe tanta coisa assim? Eu fui o meu interior Eu conheço tudo E o que é isso ali? Olha Isso aqui é pra quê? Agora isso aqui tu sabe? Ah, acho que isso aqui Acho que é pra lavar alguma coisa Essa aqui é caída d'água Acho que é pra lavar Ah, lavar a roça Sei lá o que que é Aí, gente Tá chorro Interior É doido as boas Mas interior assim Que é tudo assim Tu moraria no lugar, sim? No interior como É bom demais Tu é doido Aí, ó Apenas o hotel Pra pessoa armar uma rede Ah, tu é doido Então, gente É isso Vamos finalizar esse videozinho por aqui, né? Que a gente daqui a pouco Vai se aquietar um pouquinho, né? E gravar mais algumas partes ali pra vocês Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos Tchau Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau